Bom dia! Já ouviu a expressão de Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Pois é, eu vou ler pra você aqui nos Salmos, no capítulo 1. Você pode ler o capítulo todo, o capítulo é pequeno, mas eu vou ler alguns versículos pra você entender um pouco sobre esse Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Veja bem o que o rei Davi, ele disse aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 1, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou ler pra você no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode observar aqui que a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, eles são bem-aventurados. Eu quero colocar esse ímpio aqui para você hoje. Você tem uma família estruturada, você tem filhos, tem uma esposa, você tem a sua vida organizada. E aí você começa a andar com pessoas que não têm a mesma linhagem de vida que você tem. Então essas pessoas são ímpias para você, porque você e a sua família são pessoas que pensam iguais, são pessoas que agem iguais, então são pessoas pares. E aí você começa a dar ouvidos, a sentar em roda de escarnecedores. O que são as rodas de escarnecedor? Você não é uma pessoa que frequenta bares, você não é uma pessoa que bebe, você não é uma pessoa de farras nem de zoeiras, mas daí a pouco você começa a fazer amizades com pessoas que têm esse tipo de vida, esse estilo de vida. E aí o que acontece? Acontece automaticamente, você vai começar a viver a vida dessas pessoas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então se as pessoas não praticam o que você pratica, ou profere a mesma fé que você, então elas são ímpias. Elas são pessoas ímpias ao que você está fazendo. Então o que acontece? Daí a pouco a sua esposa vai começar a dizer que você está chegando tarde em casa, ou que você está com atitudes diferentes e vice-versa. Ou que o seu filho está com atitude diferente porque começou a andar com um grupo que não pertence à linhagem de ensinamento que vocês veem ensinando os teus filhos. Então são pessoas ímpias e pessoas escarnecedoras. São pessoas que quando sentam em grupos falam palavras que não convêm, falam palavras e têm atitudes que não são louváveis à sociedade e nem louváveis ao seu círculo familiar. Então meu amigo, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você expor a sua vida conjugal a uma pessoa que é separada do esposo ou da esposa, normalmente essa pessoa vai te dar conselhos de separar da sua esposa. Porque ele ou ela é uma pessoa separada. Então o conselho de quem é divorciado é que você se divorcia. Então, e é por aí que as coisas começam a destruir dentro de casa. Porque você começa a pedir conselhos a pessoas que estão numa vida destruída. Se você pedir conselhos sobre a sua vida conjugal a uma pessoa que tem um casamento bem estruturado, eu tenho absoluta certeza que eles te darão conselho de você melhorar o seu casamento, de você ver onde está o erro do seu casamento para ser consertado. Essas são pessoas que têm os pensamentos iguais a você. São pessoas fárias a você. Agora os ímpios, pessoas contrárias à sua fé, pessoas contrárias ao seu círculo familiar, eles darão conselhos contra o teu círculo familiar. Aí eles vão dizer, não, você tem que sair mais, você precisa mudar o seu estilo de vida, você precisa se divertir mais. E aí começam a vir com esses conselhos. Então, meu amigo, eles são como ventos. Eles são como os ventos levam. São pessoas que têm conselhos fracos, conselhos de destruição, conselhos que se você acatar, com pouco tempo você vai ver a sua família, a sua fé, a sua vida conjugal, a sua vida financeira se esvairir, se espalhar. Você vai ver tudo indo para o ralo. Então, fica com a palavra de Davi. Bem-aventurado é o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu querido, escolhe com quem você anda, escolhe com quem você assenta para conversar. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã. Um abraço a você.